Uma FURBA, a apresentação de seus alunos, que riqueza, né? Gostaria de cumprimentar a todos pelas apresentações e dizer o seguinte A nossa interna gratidão a que os familiares de uma FURBA Foram ter recebido por um tempo essa figura tão carismática Tão talentosa, tão amiga do que lidam Que conviveu conosco nesses anos aqui em Itapé-Val O legado se deixa assim como antes dele Outros passaram por aqui e também fizeram de forma brilhante Não podemos esquecer que na presença da dona Matilde Simonine e Margarida, resgataram o glória do maestro Antônio Jesus Margarida Aliás, essa comunidade é o nome de Santo Antônio Para que assim outros cantos passaram pela história da música, Itapé-Val Pela liga, pelo coral, enfim E dedicar sua vida a essa arte, a esse corpo A nossa gratidão de ser E a melhor forma de ser é com a música E esse realmente, isso realmente é um pálsamo para a alma É assim o alimento da nossa vida Recebemos a comunhão de pincolos da minha comunhão Eucarística Mas dentro desse clima que acabamos de ouvir Nessa homenagem ao maestro Wilbur Temos certeza da sua multa Que ele está no céu Vindo e agradecendo a Deus Por pedindo a oportunidade de estar conosco E participando também desse clima Um grande abraço a todos E viva o maestro Wilbur Viva! Aplausos 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 Aplausos